Música Um olá pra você, quarta-feira de feriado na cidade. Logo cedo já era grande o movimento nos cemitérios do município. E a Secretaria de Serviços Públicos deixou uma equipe especializada para atender a população nos cinco cemitérios. Bernardo Conceca Tradicional dia 2 de novembro, quando as pessoas vêm até os cemitérios para visitar os entes queridos, as pessoas que se foram e a expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas visitem os principais cemitérios de Nova Friburgo, entre hoje e amanhã. E para falar sobre esse assunto e como é que foi feita a preparação dos cemitérios eu converso agora com o Secretário de Serviços Públicos. Secretário, como é que foi feito? Vocês fizeram limpeza? Todos os cemitérios que são de responsabilidade da Prefeitura estão prontos para receber as pessoas? Isso mesmo. A gente trabalhou aí nos últimos 15 dias em cima dessa limpeza, retirando o entulho, o mato e pintando os cemitérios para que possa ser um local mais acolhido pelos visitantes que vêm ver os seus entes queridos. Aqui é o principal cemitério da cidade. A expectativa de público aí? Tem alguma estimativa? A gente tem uma estimativa aqui de mais ou menos 8 mil pessoas que deverão passar aqui no dia 2 de novembro. Só aqui no São João Batista? Incluindo todos os cemitérios, provavelmente vai chegar a uma média de uns 16, 17 mil pessoas. E aí, de responsabilidade da Prefeitura, são 5 cemitérios, certo? Sim, são 5 cemitérios. São João Batista, Rio Grandina, Trilha do Céu, Campo do Coelho e São Pedro da Serra. Tá certo. Obrigado, secretário. Bernardo Fonseca para o ZUM TV Jornal. É chegada também a temporada de oportunidades no mercado de trabalho. Confira as vagas da semana. Uma vaga para mecânico com experiência em manutenção de caminhão. Uma vaga para instalador de acessórios e isso filme. Uma vaga para costureira para máquinas de overlock, travete e colarete. Uma vaga para manicure. Uma vaga para atendente de caixa. Uma vaga para vendedor ambulante de lanche. Uma vaga para auxiliar de serviços gerais portador de deficiência. Uma vaga para tosador. E daqui a pouco tem o ZUM TV Jornal inédito às 6h45. A nossa equipe foi logo cedo acompanhar toda essa movimentação pelo dia de finados na cidade. A reportagem completa você confere às 6h45 aqui pelo Canal 10. Lembrando que o dia do servidor público foi transferido para a próxima sexta-feira. E amanhã, quinta-feira, é dia facultativo na cidade. Então muitos dos estabelecimentos públicos não abrem. Apenas serviços essenciais serão mantidos. Atenção então para quem tinha consultas marcadas ou vai precisar de algum serviço na prefeitura. Eu espero vocês. Até mais no ZUM TV Jornal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri